Então fala torcedor do Santa Cruz Futebol Clube É galera, o resultado não veio Santa Cruz é eliminado na pré-copa do Nordeste E agora só tem o campeonato pernambucano para disputar Pois é gente, o que todos temiam acabou acontecendo Mas antes de tudo, por gentileza galera Eu sei que é difícil, mas dê o like Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações Mas a gente vai estar falando a respeito dessa partida É triste, pois o Santa Cruz começou vencendo, jogando bem Fazendo dois gols logo no início do primeiro tempo Um no início e outro quase no final Um aos 23 e outro aos 43 minutos do primeiro tempo O gol do Tiaguinho e depois do Lucas Siqueira, volante E a escalação do Santa me surpreendeu bastante Me surpreendeu bastante Pois o Tote voltou para sua origem como lateral direito Rafael Pereira já foi o titular e o capitão O Lucas Siqueira entrou também Fez o gol inclusive, foi o titular E alguns outros nomes que me chamaram a atenção Então o Santa Cruz estava fazendo uma partida equilibrada no primeiro tempo Uma partida bem interessante Até que aos 5 minutos do segundo tempo Leva o primeiro gol do Autos Jogadas sempre de cabeça, os gols do Santa e também do Autos E depois, no decorrer da partida O Autos vai lá e empata Castigando assim O Santa Cruz E aí foram para penalidades máximas Onde a equipe do Autos acabou vencendo O 11 a 10 E eliminando o Santa Cruz Futebol Clube Agora vamos para a análise Vamos para a reflexão Gente É difícil falar nesse momento Para o time que se preparou para essa temporada Sabendo que o calendário está muitíssimo chuto E que a receita vai dificultar muito mais Santa Cruz é um grande clube do Nordeste Mas que o treinador teve culpa O goleiro falhou no segundo gol O André Luiz E assim, o que eu digo culpa, gente Ah, não é para o treinador ser demitido Não é para o goleiro ser demitido Não é isso Simplesmente uma partida De fase eliminatória É cruel, gente É cruel Às vezes o time que joga melhor Está ali com o resultado garantido Bobeou Acaba sendo eliminado Jogo sem ter de volta Acaba sendo mais difícil Mas O Santa Cruz É culpado Não só por o jogo de hoje Mas vale a pena a gente lembrar Pelas gestões Que fizeram E fracassaram À frente do Santa Cruz Entre eles está ali Antônio Luiz Neto O próprio Pro Santa Entre outros Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém Mas a gente sabe Inclusive quando o presidente do Vitória Deu uma declaração Ontem A gente quase que vira o Santa Cruz Ou o Paraná Para muitos pode soar arrogante Para muitos pode soar como Uma ofensa Mas ele falou a verdade A realidade que o Santa Cruz se encontra Não o time Com toda tradição Com toda história Com toda Com todas as conquistas Que tiveram Principalmente no passado De glórias E hoje o presente É difícil É difícil Porque ficar Jogando Só o Campeonato Pernambucano É complicado Gente Com todo o respeito Que eu tenho A equipe do Altos Ao povo do Piauí Minha gente Não dá para imaginar Ver o Santa Cruz Jogar Só o Campeonato Pernambucano Muitos se falam Vai ampliar a Série D Isso é incerto Gente A gente torce para que isso aconteça Inclusive Mas é difícil Então É complicado É tenso É uma coisa Que parece que o torcedor Tricolor vive um filme De terror todos os dias E falta de apoio Nunca é gente Você vê Torcedores indo hoje Gratuitamente Para fazer as limpezas Lá nas independências Do estádio do Arruda Onde o Santa Cruz vai jogar Na próxima quinta-feira Contra o Maguari E querendo ou não Já dá uma esfriada No torcedor Que está tão empolgado Para ir para esse jogo E que se vence hoje Ia jogar também no Arruda Porque Sampaio Correia CSA Também foram eliminados Clubs melhores ranqueados Do que o Santa Cruz Então eram dois momentos De casa cheia De renda E o Santa Cruz Faz com que Tudo isso Vá por água abaixo É triste gente É lamentável É agora Aguardar o estadual Tem que jogar Tudo nesse estadual E já começar Vencendo A equipe do Maguari Não pode bobear Eu sei que partida Assim é cruel Gente Partida que você Não tem um campeonato Para se recuperar Pela frente Você não tem um jogo De volta Para poder Conseguir o resultado Com o apoio Do seu torcedor Então Isso tudo Faz com que A gente venha Refletir Os que passaram Pelo Santa Cruz E os que Fizeram do que fizeram Não venham aqui Com o presidente Bruno Rodrigues Muito pelo contrário Estou vendo O esforço Que ele está fazendo E agora vai ficar Mais difícil ainda Somente com o estadual A ser disputado Mas é isso gente É o que temos Para hoje É triste É lamentável O time ganhar De 2 a 0 Primeiro tempo Elevar 2 gols E depois Perdendo os pênaltis É no mínimo Vergonhoso É no mínimo Catastrófico E lamentável Gente Não tem mais palavras Para falar Despeço aqui De você Torcedor Tricolor Pois É triste É triste